Olá, bom dia! Bom dia, gente! Véspera de feriado de Páscoa, hein? Ô coisa boa esse feriado! Uns dias aí pra você descansar e passar com a família, realmente sempre é bom, né? Já está preparado pra receber a família? O pessoal vem aqui pra Páscoa? Ah, já avisou a senhora, já avisou o senhor também? Vai ter que sair, fazer uma comprinha um pouco maior e coisa e tal. Isso é bom, isso é bom. Reunir a família sempre é gostoso, né? Aí, gostoso, aquele bom papo, as piadas, atualizar, né? Como é que estão as coisas, é legal. A casa fica toda movimentada e é isso que importa. Eu acho que o verdadeiro significado da Páscoa, gente, sem dúvida alguma é este, né? É a união e é tão importante nos dias de hoje a gente ter essa união sempre com a família, de estar perto das pessoas que você ama. Então, não tenha aquela vergoinha, não, de falar, ah, será que eu vou dar um beijo aí no meu pai? Ele é meio assim, torrão, vou lá e vou beijar ele. Beija mesmo, beija mesmo. Abraça a sua mãe, peça desculpa na alguma coisinha que você fez. A gente sempre pisa na bola em alguma coisa, né? Então, vai lá, pede desculpa, tá? Aproveita esse clima da Páscoa pra você fazer isso, tá? Agora, pro senhor que vai aproveitar e vai querer tomar uma a mais, vai com muita calma, hein? Porque segunda começa tudo de novo. E aí, se você tiver com aquela ressaca e coisa e tal aí, complica, e complica muito. Bom, no programa de hoje nós vamos mais uma vez colocar o futebol no centro das atenções. Esse esporte, que tal, é o maior do Brasil, né? O futebol como uma ferramenta poderosa de educação. Aí é que ele tem significado. Aí é que ele é importante. Quando ele realmente educa as crianças. E aí, o que nós fizemos? Vamos conhecer uma turminha que vem fazendo o bem em Birigui, lá no bairro Jandaia. E nós fomos até lá ver como funciona o projeto que ensina o futebol aos meninos. E também os caminhos para a cidadania. Tudo isso você vai ver daqui a pouquinho comigo aqui no nosso telão. Mas já, já. E você aí na sua casa, tá? Mas agora vem comigo aqui, Dedé, que eu quero falar uma coisa tão linda. Me passaram essa notícia. Eu gostei tanto. Deixa eu te mostrar. Uma galerinha que fez a diferença na vida de quase 5 mil idosos. É, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mas como assim, ô Carlos Hernandes, pelo amor de Deus, 5 mil idosos? Você deve estar se perguntando, não é? No último fim de semana, gente, mais de mil dentistas de várias partes do Brasil doaram o seu tempo, a sua experiência, para cuidar dos sorrisos e da autoestima de pelo menos 5 mil idosos que vivem em abrigos. Olha que coisa linda. Você tá vendo as fotos aí. E além de examinar como estão as bocas dos nossos vovôs, das nossas vovós, os dentistas do grupo Qualidade em Saúde alimentaram os idosos na boca. É verdade. Cuidaram dos cabelos, cuidaram os da barba, cantaram pra eles e entregaram doações de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas geriátricas e muito amor e muito carinho. O grupo Qualidade em Saúde, que tem sede em São Paulo, faz esse tipo de ação há 3 anos. A cada 3 meses, durante o ano todo, dentistas se unem e vão a campo ajudar a quem necessita. Olha, o dinheiro para as ações vem de doações e dos próprios dentistas. Mais uma iniciativa do bem, que nós temos a honra de divulgar neste programa que só serve pra isso. Pra espalhar, pra contar coisas boas que o mundo, de repente, nos traz através de seres humanos maravilhosos. É muito bom, né? Assim a gente fica mais esperançoso aí num, sei lá, num mundo cada vez melhor, num ser humano cada vez melhor. Agora, ô meu Deus, Semana Santa, a gente tem que pensar nisso. Nas pessoas cada vez mais envolvidas com os outros, de estar ajudando mais as pessoas. Ô Ronan, sem medir, aplausos, pode aplaudir. Mil dentistas cuidando de 5 mil idosos aqui no Brasil. É, povo brasileiro, povo bom demais, né? Só os governantes que tem que ser um pouco melhor. Mas vamos lá. E agora você vai conhecer um projeto de Birigui que tem transformado pra melhorar a vida de centenas de garotos da periferia. O trabalho, trazido pela ONG Pequeninos do Jandaia, usa o futebol como ferramenta de aprendizado de boas lições. Eu quero ver, uma que eu adoro futebol. E ainda quando o futebol está aliado a educar e a deixar essas crianças preparadas pro futuro, aí é comigo mesmo. Pode rodar a matéria. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. O treinamento não tem moleza. Mas se engana quem pensa que tem alguém aqui preocupado com isso. Essa turma de Birigui gosta mesmo é de suar a camisa. O projeto de futebol nasceu com a ONG Pequeninos do Jandaia. A ideia foi justamente livrar a criançada do bairro dos perigos das ruas, como as drogas e a criminalidade. Uma iniciativa do Ismael, conhecido pelos alunos como o Maé. Já são oito anos ensinando o caminho do bem por meio do esporte. O projeto já tem oito anos de existência. Então, há oito anos que você está treinando essa garotada, Maé. Não, eu sou o presidente de honra hoje, né? Porque, na verdade, hoje o treinador é o professor Adalberto e o professor William, né? Quando foi iniciado, tinha outro professor também que estava no planejamento do projeto, né? É um espaço que estava aqui, na época, com muito lixo, com muita sujeira. E a gente achou melhor a gente pegar e cuidar do espaço e colocar a molecada para tirar a ansiosidade da criançada. O mais importante é abrir espaço para a molecada hoje. Porque hoje as crianças não têm mais aquelas brincadeiras que tinham antigamente, né? Então, a única forma de puxar eles é na parte do esporte, que dá para puxar eles e fazer um trabalho bacana com eles. E só de ver a carinha deles, olha como é que está tudo olhando. Isso, para mim, é o que me satisfaz. Participam da escolinha alunos entre 7 e 16 anos de idade. Maé tem orgulho de dizer que a família dele está envolvida no projeto. O filho, Guilherme, por exemplo, não falta a um treino. Como que é ser treinado aqui com o projeto que iniciou com o seu pai? É muito legal, porque, assim, reúne todo o povo do bairro aí. Amizade, assim, bem legal. E você acha que vai seguir carreira nisso aqui, no futebol? Se Deus quiser, né? Tem que ir, tem que acreditar no sonho. Se Deus quiser, ser um jogador profissional. Todos os alunos compartilham da mesma paixão pelo futebol e querem voar alto. Pelo menos na entrevista, Gustavo já tem pinta de profissional. Gustavo, fala para mim por que você decidiu entrar para esse projeto. Ah, eu decidi entrar nesse projeto porque eu quero realizar um sonho de ser jogador de futebol e também para ajudar aqui mais os meus amigos, o espaço aqui, o treino e dar honra para os meus treinadores. O futebol que transforma é o mesmo que alimenta sonhos. Para essa galera, representar o bairro Jandaia é mais do que uma honra, é uma missão. Você falou que é importante também estar participando do time, ajudar os colegas, né? Você quer representar bem o bairro Jandaia? Ah, eu quero. Quero guardar na lembrança até eu crescer. Aí, eu quero guardar a lembrança, mostrar. Quero relembrar onde eu fui, onde eu nasci, onde eu cresci. E... Obrigado, Jandaia! Como que é para você fazer parte desse time? Para mim, fazer parte desse time é... legal para mim. Eu já participei de vários jogos, todos os jogos foram bem legais e eu gostei. A turma entendeu que as comemorações dentro de campo se refletem nas conquistas lá fora. Então, tudo é motivo de alegria. João Pedro, eu fiquei sabendo que você é o que agita a galera aqui. Me conta essa história. Ah, eu gosto de fazer gol. Ah, eu brinco com toda a galera aí. O Willian, ele sempre fica me chamando J9, que o nome é João Pedro e eu uso a 9, eu gosto de usar a 9. Aí, ele fica me chamando. Aí, eu fico agitando a galera aí. Você acha que é importante ter esse alto astral? Isso faz bem para o jogo? Faz, porque tem uns que criticam, sabe? Que falam que eu sou ruim e tal. E eu não ligo. Aí, o Willian vem e fala, não, joga o seu futebol. O Adalberto também fala para não ficar brigando. É só jogar bola. Os professores ensinam o caminho do bem e, em troca, recebem carinho, gratidão e respeito. É gratificante a gente ver tirar as crianças da rua, né? Às vezes, fica ocioso em casa, na frente da televisão. Então, a gente traz para cá, dá toda a atividade para eles, treinamento básico, fundamento de futebol, né? O intuito nosso aqui é também formar jogador, criar cidadãos, né? Para que eles, na vida, cresçam como pessoas de bem. Você acha que o futebol tem esse poder transformador na vida dessas crianças? Sim, tem a motivação, tem a competição, une as crianças, né? Para elas querem sempre aprender mais. Tem as regras também, que isso ajuda em casa também. Beleza, criançada, que belo projeto, projeto pequeninos do Jandai. Agora, não tem como não rir aqui, é até gostoso de ouvir o que disse o Gustavo, né? Tem 10 anos, você viu o que ele falou na reportagem, ele falou assim, Não, porque eu quero ter boas recordações aqui, no futuro, quero ser o jogador de futebol e ter boas recordações. Aí ele já agradeceu onde ele mora, falou, obrigado, Jandai. Isso aí, Gustavo. Sonhar alto, garoto, sonhar alto. Esse é o futebol, gente. Olha, quem começou assim, os principais craques, os principais jogadores do Brasil, pode ter certeza que começaram assim, nessas escolinhas, que, aliás, ensinam muito na tática do futebol, mas ensinam ainda mais na cidadania. Por isso que ele é tão importante, mamãe, papai, tem aí o netinho, tem o filho, tem a... Olha, a filha, porque hoje até as meninas gostam de brincar de futebol, aproveitem. São coisas boas, viu, essas escolinhas. Parabéns, Ismael. A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso. Agora, eu tenho um recado especial para você. A Páscoa já chegou no Bufato. Uma verdadeira explosão de economia e variedade para você comprar ovos, bombons e barras de chocolate para a família toda, gente. Você pode parcelar em até seis vezes sem juros em todos os cartões. No Bufato tem também o bacalhau que você procura em filé, posta, lombo, desfiado. Você pode parcelar o bacalhau e o azeite em até três vezes sem juros em todos os cartões. Então, aproveite essa grande oportunidade com a Páscoa Explosiva Bufato. Confira as ofertas. Explosão de economia e variedade. A Páscoa Mufato, a maior da cidade. A maior Páscoa que você já viu é a explosão de sabor e facilidade. Bombom Garoto, 300 gramas, Clube Fato 6,78. Ovo Sonho de Valsa, 330 gramas, Clube Fato 2 ou mais, 29,90. Ovo Lacta Barbie, 170 gramas, Clube Fato 2 ou mais, 29,90. Cochão mole, 15,98 kg. Filé de tilápia, C, vale 800 gramas, 19,90. Peixe tipo bacalhau no Clube Fato, 19,90 ao quilo. Páscoa Explosiva Mufato, aproveite. É isso mesmo, Páscoa Explosiva Mufato, a maior da cidade. Tem muito sabor, variedade e preço baixo. O Mufato faz bem feito. E agora, Dedé, vem comigo aqui. Vem comigo que eu vou chamar rapidinho o intervalo, porque tem coisa boa pra gente conversar com você que está em casa, que está no seu trabalho e que está vendo o nosso bem na hora. Então, você não saia daí, não, porque nós fomos conversar com os pais do Cauã pra saber a importância desse projeto na vida do filho e o que eles sonham pra ele. É daqui a pouquinho. Então, vai lá, dá uma olhadinha nas panelas. O quê? A família já está chegando? Então, vai lá, abraça todo mundo, dá um beijo em todo mundo e a gente se para já, já, depois do intervalo. Até! Opa, estou preparando aqui o segundo bloco pra gente continuar batendo papo aqui no Bem na Hora, esse programa que você já aprendeu a gostar, que você realmente sabe que todos os dias está aqui pra falar do bem, do bem. Bom, e agora eu vou falar de uma das maiores e mais sólidas construtoras do estado de São Paulo, a Ferreira Engenharia, que há 20 anos inova em cada obra que realiza. Eu quero que você confira comigo nesse vídeo alguns empreendimentos que já estão prontinhos pra você. Confira! Prontos para você, Ferreira Engenharia, verdadeiros condomínios clubes com lazer completo, alto padrão de qualidade, baixa taxa de condomínio e localizado nas regiões mais nobres de Araçatuba, Birigui e Penápolis. Apartamentos e terrenos prontos e perfeitos para você e sua família, todos em condições imperdíveis. Agende uma visita. Ligue 18997715724. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando em cada obra que realiza. Gente, para os próximos anos a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, qualidade, satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando em cada obra que realiza. Bom, no primeiro bloco do nosso programa você conheceu como funciona a ONG Pequeninos do Jandaia. Mas é importante a gente ver o lado dos pais e os pais que estão enviando os seus filhos lá para o projeto. A gente quer saber o que eles pensam, se eles apoiam. Será que o projeto que ensina o futebol para a criançada está transformando de forma positiva essa turminha que sonha em ser um jogador profissional no futuro? Hã? E nós invadimos então a casa do goleiro Cauã, para a gente saber como anda o filho fora dos campos. e eu gostaria que você acompanhasse com a gente. Vamos lá, rola a bola! Cauã é um dos destaques da ONG Pequeninos do Jandaia. O atleta Mirim entrou para a escolinha de futebol com 5 anos de idade e hoje tem 12 anos. Aqui ele cresceu não apenas em tamanho, mas também em conhecimento de bons ensinamentos. E a dedicação tem que estar à altura do apoio que ele recebe da família para se tornar um jogador profissional. Cauã, me fala como que o futebol entrou na sua vida. Desde quando eu era pequeno, quando meu pai me apresentou ao futebol, quando eu nasci eu comecei a gostar, eu comecei a treinar, a me dedicar aos treinos. E até hoje eu vou me dedicar, até me tornar um jogador profissional, que é o meu sonho. Porque o sonho é desde pequeno e eu quero muito ser jogador. Representar aqui o bairro, a família toda aqui. O treinamento acabou e nós vamos acompanhar o Cauã até a casa dele para conferir com os pais se o futebol realmente tem trazido mudanças positivas para a vida do filho. Vamos lá? Dá licença. Tudo bem? Você que é o pai? Isso, sou o pai, se chamo Rodrigo. Você é a mãe? Tudo bem? Tudo bem? Muito prazer. Cauã, se você quiser agora trocar de roupa, tomar um banho, quanto isso eu vou conversar aqui com os seus pais, bater um papo. Beleza? Beleza. Então vai lá. Eu começo conversando com a mãe, a Sandra. Sandra, pais sempre gostam de futebol, não é? Mas e você? Porque não é toda mãe que gosta de futebol. Gosto, gosto bastante. Vou bastante, vou bastante, em todo quanto é lugar que é para ele jogar, eu estou junto, apoio bastante ele. O que você me fala das mudanças do seu filho depois que ele começou a participar dessa ONG? Melhorou muito, responsabilidade, ele é um garoto muito responsável, amizades, comportamento, melhorou bastante mesmo. Você acha que é importante o apoio dos pais? É o essencial, eu acho. Muito importante mesmo. Tipo assim, ele se esforça bastante e ele faz de tudo para melhorar cada dia a mais, porque sabe que o pai e a mãe estão do lado dele sempre apoiando. E agora para o pai, com certeza não é difícil gostar de futebol, isso eu não vou nem perguntar, mas tem um time favorito? Tem, o Palmeiras. Quando o sul, jovem, verde e imponente, o camado em que a luta o aguarda. E a família toda é palmeirense? A família aqui de casa é toda palmeirense. Toda... Está bem, não tem discussão. Não tem nenhum tipo de discussão, é todos palmeirense mesmo. E me fala um pouquinho, você também conseguiu enxergar no Cauã algumas mudanças depois que ele começou a focar mais no futebol? Vi várias mudanças nele, igual a Sandra estava falando. A responsabilidade dele mudou muito. Ele era muito nervoso, hoje ele já se controla mais, entendeu? Ele mudou muito, na escola também. Em todos os aspectos ele mudou, está sempre evoluindo. E você acredita nesse sonho junto com ele? Acredito. Acredito e até então, por isso que a gente apoia muito ele por causa disso. Que a gente acredita no sonho dele e ele está fazendo o que ele gosta. Enquanto ele estiver fazendo o que ele gosta, ele vai ter o pai e a mãe para apoiar ele. No quarto, Cauã fala da participação em campeonatos. Cauã, então você já participou de algumas competições, né? Já, já participei de bastante competições já. E teve algumas que trouxeram alguns resultados positivos, é isso? Sim, algumas trouxeram. Medalhas? Goleiro menos vazado também. O que são essas duas medalhas aqui? Essa daqui é que a gente foi campeão e eu fui menos vazado. Que é uma competição que a gente foi. Essa daqui é de uma categoria mais velha que eu joguei também. Só que essa a gente ficou em terceiro colocado. Aí foi o segundo menos vazado. E você quer se dedicar cada vez mais aí no futebol? Sim, quero me dedicar até... até sempre. Se Cauã vai conseguir realizar todos os sonhos, a gente não tem certeza. Mas a torcida e bons ensinamentos não vão faltar para que ele siga pelo caminho do bem. Que ele tenha sucesso, que ele consiga realizar o sonho dele, porque é o sonho dele mesmo, é vontade dele. Então que ele consiga realizar, tenha muito sucesso, torço muito para ele. Você também, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Torço muito para ele. E se ele, lá na frente, não conseguir, mas que ele seja um homem, né? Um homem de família, um homem do bem. Que a gente torce mais para ele e para isso, para ele ser um homem do bem. Fazer sempre o bem para as pessoas. Pois é, gente. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado também por futebol. Larrei futebol há muitos anos, acompanhei várias equipes. E eu vou dizer uma coisa para a dona Sandra e para o seu Rodrigo. Olha, a coisa mais gostosa é ver o pai na beira do gramado, torcendo pelo filho. É lindo, é gostoso demais. E o Cauã, esse apoio que você recebe, tanto da Sandra como do seu pai, do Rodrigo, muito legal. E você, pelo que eu percebi, é um grande goleiro, garoto. Tomara que você continue, tomara que você tenha muito sucesso aí na sua vida profissional. E mais uma vez, Ronan, aplausos para esse projeto fantástico que a gente mostrou aqui. Aí, de Biruí, Ismael, grande abraço para você. Agora, fique com o recado da Clínica Doutor Saúde para você. Não deixe sua saúde para depois. Agende hoje uma consulta com o doutor. Agora você conta com uma inovadora opção para cuidar de sua saúde, a Clínica Doutor da Saúde. O espaço reúne diversas especialidades médicas. Vou falar aqui algumas para você. Olha, cardiologia, pediatria, ortopedia, urologia, gastro, reumatologia, convênio com laboratórios para realização de exames e muito mais. Então, agende a sua consulta hoje mesmo através do telefone 18363755050. Eu vou falar de novo. Corre, anote aí esse telefone que eu sei que vai ser importante para a senhora e para o senhor. Doutor da Saúde, a Clínica para Todos, na rua 15 de novembro, 546, esquina com a Bandeirantes, em Araçatuba. Oi, gente, esses dias está chovendo e quando chove bastante, olha que choveu muito, hein, esse tempo todo, esse mês de março todo. E é claro que nós já ficamos preocupados com a dengue, com as doenças que vêm com esse mosquitinho, ou mosquitinho encardido, rapaz. A Aedes aegypti. Esse é o tema da nossa atitude do bem de hoje. Presta atenção você aí de casa. Olá, você já deu uma olhadinha no seu quintal hoje? Sabe quantas coisas lá poderiam servir para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor de tantas doenças como dengue, zika e chikungunya? Pequenas ações podem ajudar na prevenção. O ideal é evitar tudo que possa acumular água. Portanto, jogue no lixo objetos como latas, embalagens, copos plásticos e tampinhas de refrigerante. Mantenha a caixa d'água sempre fechada. Coloque areia nos pratos de vasos de plantas e vire garrafas de boca para baixo. Eliminar os focos de transmissão de doenças é uma atitude do bem. É verdade, Viviane. É realmente uma atitude do bem. E você que está em casa, eu sei que se a senhora faz tudo isso, faz essa limpeza legal aí no dia a dia, fique tranquila, não vai ter problema nenhum. Tem que colaborar, todo mundo fazer a sua parte, tá? Ah, deixa eu te contar, você já conhece a Invista, empreendimentos e imobiliários? O quê? Ainda não? Então é a sua oportunidade de negócios que chegou para resolver as suas necessidades do mercado imobiliário. É, muito legal. Os profissionais da Invista trabalham com imóveis urbanos e rurais na compra e venda, locação e avaliação do seu imóvel. Além de administrar os seus imóveis com a qualidade e a responsabilidade dos seus corretores. A Invista, pensando em você, tem imóveis que atendem os padrões do Minha Casa Minha Vida, financiando os imóveis com subsídios de até 30 mil reais. Então sai agora mesmo do aluguel, pra que pagar aluguel? Além de tudo isso, a Invista ainda tem parcerias com as melhores construtoras do Estado de São Paulo. Invista Empreendimentos Imobiliários. Marque aí, Rua Cristiano Ossen, 2.891, telefone 18-3304-2240. Ah, tem o WhatsApp, 18-997-82-7793. Invista no seu sonho, o imóvel que você quer, com a confiança que você precisa. Invista Empreendimentos Imobiliários. Então, aproveite o seu feriado. Essa é a frase que colocaram aqui pra eu falar. Mas tá bom, eu vou completar um pouquinho a frase pra dizer o seguinte. Que você tem um grande feriado. Junto com os seus, junto com a família que você ama, com muita paz e com muito carinho. Tá bom, gente? Gente, fique com Deus. Amanhã tem mais Bem na Hora em um programa lindo sobre gentileza. Você já ouviu falar sobre o profeta gentileza? É, foi tema da busca da Marisa Monte e tudo mais. Não? Então fica ligadinho, que o Bem na Hora vai falar desse grande homem. Fique aqui na programação do SBT Interior, sempre junto com você, com muitas informações. Um abraço e a gente se vê amanhã na Sexta-feira Santa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho